pra vocês como é que se prepara um brocateamento ah velho, faz o brocateamento faz o brocateamento, eu já boto o brocateamento aqui ó rapaz, esse pedacinho vai fazer, tá dando acabamento final já já é, porque aí, aí ele primeiro ele cava, né ele cavou, né primeiro, cara, ele ele cavou, né nivelou direitinho fez o lugar do meio fio depois o meio fio depois assenta, depois prana direitinho depois de pranado aí ele vem com areia na altura, que estão vendo aqui aí é oito milímetros o brocate, ó, e o meio fio é bem mais forte que esse aqui, que é dos anos 80 ainda, meio fio antigo aqui, ó né, então aí aí depois vem com o brocate coloca o brocate e vai aí você faz a massa de dois por um ou três por um? dois por um faz a massa de dois por um, né aí você pode ver que ele é feito aqui, ó é feito sem moiar essa eu não sabia não, tá depois vem moiando e colocando aqui, ó vem moiando e passando a bassoura pra né então tá aí, né o brocateamento no meu lar, na minha casa aqui ó 118 metros de brocate né, que é junto com a calçadinha aqui também, né pra fazer a calçada aqui né então é isso aí minha casa é ali, ó ali falta tirar o pedacinho ali, né porque senão não dá tempo cara, vai chover, ó não dá tempo hoje, né não dá tempo hoje, ó não dá tempo hoje, ó não dá tempo hoje, ó